As vagas são para cadastro reserva em 13 funções, agente de copa e cozinha, agente de serviços gerais, auxiliar de acompanhamento especializado, fonoaudiólogo, instrutor de música e instrumentos musicais, instrutor de artes marciais e lutas, instrutor de modalidades esportivas, instrutor de práticas integrativas e complementares, instrutor de xadrez, motorista, orientador social e terapeuta ocupacional. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas a partir da próxima terça-feira no site da Prefeitura franciscobeltrão.pr.gov.br. Ele é exclusivamente pela internet, então no site da Prefeitura tem um banner lá, PSS 2024, o candidato pode acessar, tem todas as informações que estão no edital, só que as inscrições elas iniciam a partir do dia 16, na terça-feira, esse período de hoje até terça-feira, para o pessoal tomar conhecimento do edital, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a comissão através do site também, e as inscrições estão dia 16 até o dia 1º de maio. Quem não tiver acesso à internet pode procurar o setor de protocolo aqui da Prefeitura para fazer a inscrição ou os poupatempos da Cidade Norte e também do bairro São Miguel. Após a entrega de documentos, uma equipe vai analisar para classificar os melhores colocados. O resultado será divulgado no dia 17 de maio. Não tem prova objetiva, é apenas uma prova de título, então o candidato vai acessar o formulário e vai enviar comprovantes de escolaridade e de tempo de serviço. E com base nesses documentos, a comissão vai fazer uma avaliação e atribuir a pontuação ao candidato. Esses candidatos aprovados podem entrar quando efetivamente no trabalho? Então, o processo tende a se concluir ainda no mês de maio, a homologação, e a partir desse momento, ele pode, a qualquer momento, os candidatos mais bem colocados serem convocados naquelas vagas que forem surgindo. O processo é válido para um ano, podendo ser prorrogado para dois. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 2.800. R$ 1.500.